E aí, beleza? Aqui é o Léo, vamos fazer um gameplay desse jogo bem legal, lançado por Dreamcast 2019, Capitão Tomadei. Vamos fazer um gameplay, vamos ver no que é que dá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL Vamos começar os trabalhos Lembrando que esse jogo é um clássico Botando isso para dar um treino Do Neo Geo A S Então vamos dar um treino O jogo na verdade é um shooter Bem interessante Eu confesso que joguei esse game Poucas vezes Não estou tão familiarizado Como outros não, mas é um jogo bem legal Bacana o controle turbo Caraca Facilei Ele joga Tipo um peso lá e tal A outra mão A outra vai batendo devagar Lembrando que eu vou deixar o link Para quem quiser dar uma conferida no game Lá na página do Facebook Não vou deixar aqui no YouTube o link não Esse cara do YouTube ban e tal Esse jogo se eu não me engano está mais ou menos Uns 40 dólares Vendi no site lá Acho que é na França Nem sei direito Eu vou deixar o link lá Para quem quiser dar uma conferida Caraca Controle turbo aqui Ajudaria bastante Está dando tipo um soco Parada errada é essa Jogo bem bacana Muito tempo que eu não dava uma conferida nele Nem me lembro direito Como é que faz as paradas aqui Os caras não param de chegar Eita está dando até lag Eita se transformou num outro bicho Muito louco O que é isso Virou um monstro Sei lá que diabo é isso Quer me pegar né Desgraçado O cara desce aqui O que eu queria pegar O cara não morre O cara não morre De novo isso De novo isso De novo isso Estou deixando passar Estou deixando passar Batida e os poderes Sei lá Vixe Estou me nutre o bicho Esse aqui parece que é mais interessante Será que isso é um macaco Não sei Isso que eu estou jogando banana E a bala comendo E a bala comendo É tipo Sei lá Chefe Subchefe Nem sei Nem sei Nem sei Eu vou botar para arregaçar O que é isso A bala comendo Eu vou botar para arregaçar Eu vou botar para arregaçar e o dom de música será que é chefe a ver chumbo mano o diabo é isso, tava tão bacana aquele lá vamos ver o que essa florzinha faz, vamos ver o poder da flor caraca, tá dando até lag isso é do jogo a gravação tá pálpia, é lá no jogo que não tá aguentando pra pouco não lembro se no meu Neo Geo S esse jogo também dá esse pequeno pequeno lag, vou ter que testar lá no Neo Geo S pra ver se fica igual puxa vida cara vacilei, eu achei que ele já tinha morrido de uma vida à toa meu irmão perdi também um poder ali cara, eu tô vacilando demais engraçado, achei que já tinha morrido naquela hora essa desinvestida né o cara não morre não meu irmão morre desgraça ou até que enfim bem bacana o game, tô gostando apesar de ter esse aspecto cartunesco né, tipo de criança e tal mas jogo bem interessante, jogabilidade legal gráfico também bem interessante agora ele tá mais poderoso quando é muito inimigo dá uns slowdown no jogo sabe, mas eu acho que isso é do jogo mesmo original, vou ter que dar uma testada opa, ficou legal demais agora opa, ficou legal demais agora, olha tipo auxiliar aí e tal né opa, ficou legal demais e tal né e tal né e tal e tal e tal Tchau, tchau. 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 Mudou a música, né? Acho que é chefe. Provavelmente. É showtime. Começou falando, showtime, deve ser chefe. O que é isso, mano? Chega das ondas, ó. Tchau. 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 não é difícil cara, é bem fácil, é só ter paciência E aí E aí foi burrice mesmo Tá quase para morrer o desgraçado Cara, não morre, mano, levando essas pancadas todas Tá vermelho, mas não morre Tem que se desdobrar, cara Ele é um bebezinho agora, mano Desgraçado, morre Vai ficar de que ficou agora, meu irmão Não, vacilei, foi burrice mesmo O cara não morre, meu irmão Morre, meu irmão Ah, não, vacilei, vacilei mesmo Perdendo a paciência já, mano O cara parece que não vai morrer nunca Até que enfim E aí, pessoal, vamos ficando por aqui Para fazer uma gameplay rápida desse super jogo aí Do Dreamcast Comenta aí embaixo Compartilha o vídeo Quem não é inscrito, se inscreva no canal E dê uma conferida na página do Facebook Para você poder dar uma Conferida no game Lá vai ter o link Valeu e até a próxima Tchau Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti